Olá a todos os entusiastas de jardinagem e amantes das plantas. Bem-vindos a mais um emocionante tutorial. Hoje, vamos explorar o maravilhoso mundo de fazer mudas de plantas. Se você já se perguntou como multiplicar suas plantas favoritas ou cultivar novas variedades a partir de cortes, você veio ao lugar certo. Vamos mergulhar fundo e aprender passo a passo como fazer isso de maneira simples e eficaz. Então, pegue suas ferramentas de jardinagem e vamos começar. Passo 1 – Escolhendo as plantas e ferramentas certas O primeiro passo é escolher as plantas que você deseja propagar. Certifique-se de selecionar plantas saudáveis e livres de doenças. Você também precisará de ferramentas básicas, como tesouras de poda limpas, vasos pequenos, terra de envasamento de boa qualidade, água e marcadores para identificação. Passo 2 – Preparando o corte Com suas ferramentas prontas, é hora de pegar um corte saudável da planta mãe. Escolha um ramo jovem, de preferência com algumas folhas, e faça um corte limpo logo abaixo de um nó. Remova as folhas na parte inferior para evitar que elas entrem em contato com o solo quando você plantar o corte. Passo 3 – Enraizamento Agora é hora de dar às suas mudas a melhor chance de desenvolver raízes fortes. Mergulhe a extremidade cortada em um hormônio de enraizamento, opcional, para estimular o crescimento das raízes. Em seguida, coloque o corte em um substrato úmido, mas não encharcado. Mantenha o substrato levemente úmido ao longo do processo de enraizamento. Passo 4 – Cuidados adequados Durante as próximas semanas, mantenha suas mudas em um local com luz indireta e temperatura estável. Certifique-se de não expor as mudas à luz solar direta intensa, pois isso pode prejudicar o enraizamento. Monitore o nível de umidade e regue quando necessário, evitando o excesso de água. Passo 5 – Transplantando as mudas Após algumas semanas, suas mudas começarão a desenvolver raízes. Você pode verificar cuidadosamente puxando levemente o corte, se houver resistência, significa que as raízes estão se formando. Nesse ponto, é hora de transplantar suas mudas para vasos maiores com solo adequado para o crescimento contínuo. E aí está, queridos amigos da jardinagem. Fazer mudas de plantas é uma maneira emocionante de expandir sua coleção de plantas e compartilhar suas favoritas com amigos e familiares. Lembre-se, o processo de propagação requer paciência e dedicação, mas os resultados valem a pena. Então, comece a experimentar. Observe suas mudas crescerem e sinta a alegria de criar novas vidas vegetais. Obrigado por se juntarem a nós neste tutorial. Até a próxima jornada de jardinagem. Até a próxima jornada de jardinagem.